E aí todo mundo, achamos o Claude, achamos o Claude Fala galera do Youtube, MAUSEBU e já estamos voando galera, é isso aí Bom galera, último vídeo, pegamos a High Wind e agora estamos livres, livres para fazer várias coisas E entre elas galera, eu já queria começar a mexer com o Chocobo, só que infelizmente não vai dar É, pois é, o nosso God Souser está fechado para reformas Então a gente vai ter que resgatar o Claude ainda, mas, 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 só depois de resgatar o Claude Como a gente só vai poder fazer Chocobos depois, então antes a gente vai ter que fazer uma coisinha aqui Para deixar tudo pronto, e isso é o seguinte galera, chama-se Enemy Skill A gente vai pegar todas as habilidades que está faltando da Enemy Skill Além das que pega no final do jogo, na última parte do jogo, tem a maioria das magias que está faltando, pega na final Mas, ainda tem algumas habilidades para pegar, e a gente vai aproveitar para pegar todas agora Vai deixar a Enemy Skill prontinha, só para o final do jogo Então galera, é o seguinte, é, vamos lá Primeira coisa que você vai fazer é voltar aqui ó, pá 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 Bom, aqui é a cidadezinha lá do gelo Cidadezinha do gelo, ó Aqui a gente desceu de snowboard e caiu no Great Cliff aqui nas coisas E aqui tem a cratera, se você tentar entrar na cratera, não vai dar porque agora o seguro está protegido Certo? Nós temos aqui a proteção ali da cratera Então beleza Então, voltando aqui, você vai pegar o seguinte Chegou aqui na, na nossa cidadezinha Olhando para a cratera, do lado direito dessa porcaria aqui Você vai andar aqui, pá pá, vai ter uma casinha Opa! Essa casinha está perto aqui ó, entre a saída daqui da, da caverna da geleira e a cidade Então tá, só dá para posar na onde é verde aqui, então Pouse aqui, certo? Bom galera, aqui é o seguinte, este cara aqui ó É o querido sábio do chocobos É ele, teoricamente, no jogo, galera, que te explica Eu vou até falar com ele, calma Ó, uma pessoa, é, nada comum, tal Ninguém vem a esse lugar, tal E aí é o seguinte É... Ele, galera, basicamente, é o cara que te ensina a cuidar de chocobos Tá? Então, ele tem várias dicas, tal E... Só que ele é meio esquecido, ele fala as coisas pela metade Mas como vocês estão acompanhando o canal Estão acompanhando esse detonado Não se preocupem Não se preocupem Nós vamos fazer tudo que ele vai falar E você não vai precisar saber nada O importante é o seguinte Ele vende alguns greens É... Que a gente vai precisar depois para alimentar os nossos chocobos, tá? Então, talvez você tenha que voltar aqui mais vezes Então guarde onde é esse cara aqui Tá? Mas por que eu vim até aqui, pô? Só para mostrar isso? Não É porque o seguinte Tá vendo que ele já tem o chocobo verde? É... Fala com o chocobo verde Ele vai te dar A quarta e última enemy skill Bom Se você perdeu alguma das enemy skill Você pode pegar essa E pra você... Porque teoricamente a gente precisa só ter três, galera Então É... A quarta Ela é um... É quase que um... É um boi que o jogo dá pra você Fazer, ó Você esqueceu de uma Perdeu uma Então beleza Então tá aqui mais uma Pra você ficar feliz Então galera Só existe quatro no jogo E essa é a quarta e última Bom Aí você já entendeu Bom Pra... O Mosebo foi lá pegar a quarta Porque a gente vai pegar todas as magias da enemy skill Tem que repassar em todo que é lugar Então a gente já vem pegando todas as magias Então é isso, galera Bom Então vamos lá Agora eu vou cortar o vídeo Já vou pra partes que interessa Enquanto isso eu vou pegar todas as outras habilidades que eu já tenho Então eu vou equipar essa enemy skill Aí tem um probleminha, galera Probleminha em termos, né? É... Você não vai conseguir É... Infelizmente Andar com duas enemy skill E pegar magia Simultaneamente Na mesma... No mesmo personagem Então você só pode ter Uma enemy skill em cada um E isso é um saco Ou seja Eu vou ter que pegar duas lutas com cada um Pelo menos Tá? Então é o seguinte Eu vou equipar Essa aqui não tem nada aqui no seed Por enquanto Vou equipar Vamos botar aqui Vou tirar essa aqui Vamos colocar as enemy skill aqui E aí provavelmente Onde eu for Eu vou ter que Equipar uma Equipar outra Aí cata magia Sai, entra de novo Pega outra luta E pega outra magia e tal Então beleza Então vamos lá Vamos colocar no lugar da seal aqui mesmo Vou colocar essa E aí vai ter mais um enemy skill Depois que tem que ficar entrando Nas batalhas Então beleza Eu vou começar a pegar aqui As magias que eu já tenho E vocês já viram pegar Tá? E... Ah, eu tenho que colocar uma manipule E... Deixa eu ver se tem manipule aqui Death Blow Morphe Não tem manipule em ninguém Então coloque uma manipule em alguém Você vai precisar Então manipule, manipule, manipule Vamos colocar uma que não tá aqui Mais Então beleza Então galera Eu vou voltar já nas partes que interessam E nas partes que eu não mostrei pra vocês ainda E... Até daqui a pouco Pronto galera É o seguinte É... Já peguei aqui as magias da enemy skill É... As básicas Que a gente já pegou E na verdade é o seguinte Vamos lá É... Eu tô com as 4 enemy skill aqui E vou falar o seguinte É... Temos 2 enemy skill Que tá no... O mais completo possível Por enquanto Né? É... E temos 1 enemy skill aqui galera Que tá faltando a habilidade laser Aqui ó Laser E a outra consequentemente também É... A laser galera Nós só vamos poder pegar no final do game Tá? Então por enquanto vai ficar sem a laser mesmo Nas 2 matérias que a gente pegou depois Porque a laser a gente conseguiu pegar só lá na... Prision É... Lá no Gold Souser na prisão Só que não dá pra voltar mais Então... A laser agora só em outro lugar lá no final Então... Quando eu puder pegar Eu mostro pra vocês E aí é o seguinte galera Essa enemy skill aqui ó Que a gente acabou de pegar Lá no nosso amigo É... O... Chocobus Sage lá Que é o... Sabe dos Chocobus É... Ela tá faltando É... Aqualung Que a gente pegou lá na... Na... No boss E agora a gente só vai conseguir pegar galera Mais pra frente Logo logo a gente vai pegar a Aqualung de novo E o resto das habilidades que tá faltando São as habilidades que a gente pega lá na geleira Só que a gente não pode voltar lá por enquanto Então a gente não vai conseguir pegar essas habilidades por enquanto Então... É... Em breve a gente vai completar esse negócio aqui Então vamos lá Eu vou equipar aqui É... Vamos equipar enemy skill É... Enemy... Não, não vou colocar essa aqui não Vou colocar esta aqui E vamos colocar esta aqui E aí é o seguinte galera Primeiro lugar que você vai É pra cá ó Uiuu... Tá vendo ali no mapinha ali ó Numa ilha sozinha Abandonada No meio do nada ali galera Aqui basicamente não tem nada Mas tem esta florestinha E nesta floresta nós vamos encontrar um inimigo que só tem aqui E eu vou pegar a luta Provavelmente deve ser ele Porque só tem ele Vamos ver TANANAN Ah lá É um goblin É... Bonitinho Eu não sei se dá pra manipular Vamos ver se dá pra manipulá-lo Dá pra manipular Então fica mais fácil Basicamente galera Ele tem uma habilidade É... Que se chama Goblin Push Olha o soco do Goblin E... Ô cacete, tá fácil E aí você tem que aprender com todo mundo Então vamos pegar ela aqui Vamos ver se agora vai manipular Manipular, manipular Agora vai dar, agora vai dar Aí, pronto Agora é só descer a porrada de todo mundo Olha lá, Goblin Punch Então vamos lá, primeira porradinha aqui Já prendeu um E vou aprender com todo mundo Então galera, vocês viram ali qual é a ilha A ilha isolada que nós temos no mapa Goblin Punch Vou pegar com as três enemies que eu tenho aqui Com a outra que eu tenho em reserva E aí eu já vou no próximo lugar Então, espera daqui a pouco Bom galera, então eu peguei lá as Goblin Punch Agora é o seguinte Agora é uma habilidade um pouquinho mais complexa Vamos voltar aqui no nosso Chacabubil Chacabubil Fale com ele Deixa eu ver se é ele que vende Como criar Chacabubus Ah, o Saile falou do sábio do Chacabubus Mas a gente já falou com ele Não, não é isso que não Não é isso que não That's all Bom, não Não é ele aqui É lá no É lá no rancho Vamos no rancho Então vamos comprar um negocinho aqui galera Vocês vão gostar Vocês vão gostar dessa habilidade Aqui ó Fala com o Chacabubili Aí ó Bui Bui Aqui galera, compra Mimity Green Mimity Green compra uns 10 Tá? Então Eu vou comprar até mais Vou comprar 20 Precisa? Não Uns 10 tá bom Então beleza Então vambora Agora a gente sai daqui Sai daqui Equipe Equipe Nos seus personagens Vamos colocar aqui no lugar dessa elemental por enquanto Coloca no seu personagem Chacabubil Eu já coloquei uma no Master Porque logo logo estaremos fazendo com o Chacobo Então eu vou pegar ela mesmo pra imarrar Tá? Vamos pegar a nossa navezinha E vamos pra cá Vambora Aqui nesta ilha distante Você vai pousar Olha onde eu estou Olha onde eu estou Pousa aqui Pronto Agora a gente vai andar aqui na parte das Partia de Chacobo Até pegar uma luta com o Chacobo Por acaso Mesmo com o Chacobo Luri Master Eu não peguei nenhuma Beleza Então até eu pegar uma luta Aê galera Nossa demorou Então vamos lá Seguinte Chacobo E dois bichinhos O que você tem que fazer aqui Entrou na luta Joga o Mimit Green pra ele Tá? E mata Deixa ele mais um bicho Deixa ele mais um Aí o que vai acontecer galera Vamos lá Vamos matar aqui Vamos ver Matou Boa Feito isso Ele me esquiu L4 Suicide Olha que legal O que vai acontecer Tupou Olha o que o Chacobo vai fazer Chacobucle E isso É uma habilidade Que aprende na Anime Skill Bom Então eu aprendi ali Com o nosso amigo Cid Só que você tem que fazer isso Pra cada um Uma dessa Anime Skill É um saco Mas beleza É isso Então eu vou fazer o seguinte Vamos acabar essa luta Peguei para o Cid Agora tem que pegar para os outros Opa Revive Master Boa Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar Vou pegar para as outras E aí eu volto Quando tiver que todo mundo pegue Bom galera É o seguinte Peguei aqui então Chacobo Chacobo Para as 4 Anime Skill Galera Nem tudo são flores Tem uma coisa Que eu preciso falar Para vocês agora Que é uma coisa Meio triste Na verdade é o seguinte A Trine Todas as vezes Que a gente pode passar por ela Eu falei Galera Pega a Trine Não esquece de pegar a Trine Olha a Trine aqui Trine para lá Trine para cá E basicamente O jogo faz com que a gente Pegue Trine Com 3 matérias E ele nos dá a opção De matar o Godo Na hora que eu matei Lá atrás Você poderia deixar o Godo Para o final Ou para essa parte Que eu estou Certo E usar a Trine Que ele gasta Que ele também tem a magia Trine Para a última Anime Skill Porque essa Anime Skill Vai ficar sem Trine Galera Não vai ter jeito No meu caso Porque eu já matei o Godo Caso você Se você não matou o Godo ainda Ou está vendo o detonado E por acaso Vai jogar depois Ou coisa do tipo Ou você viu lá Que eu coloquei lá no vídeo Lá uma nota E queria entender um pouco Como funciona Basicamente é isso Como só 3 Anime Skill Que realmente interessa Eu estou fazendo a quarta Aqui de graça Porque eu estou fazendo As 3 principais E quem está acompanhando A gameplay Vai fazer as 3 Completas A quarta Não influencia muito Ter a Trine ou não Mas Se você for um cara Que quer colocar a Trine Nas 4 Anime Skill Você não pode matar o Godo Lá atrás Tem que matar o Godo Agora E aí você vai E coloca a Trine Na quarta Anime Skill É isso galera É isso Depois tem mais uma magia Também que dá para perder Mas ela é mais para frente Então Vamos lá Que pelo menos Com as 3 Anime Skill Dá para jogar E outra coisa galera Que é o seguinte Eu falei que Equipando mais do que Uma Anime Skill No mesmo personagem Não Não dá para pegar Não pega magia Só que aí Eu fiquei meio encafado Eu falei um negócio Mas eu não tenho certeza Então eu fui pesquisar E na verdade é o seguinte galera Se você tiver Com mais de 1 Anime Skill Equipado no mesmo personagem E por acaso Uma delas Já tiver a magia Nenhuma delas Aprende A outra A outra Anime Skill Que não tiver a magia Não aprende E é por isso Que eu achava Que não dava para aprender Mas se você tiver Com 2 Anime Skills 3 ou 4 Anime Skills Equipado no mesmo personagem E Nenhuma delas Tiver aquela magia Quando você aprender Aprende para as 4 Ou para as 3 Ou para as 2 Ao mesmo tempo Então para alguns lugares Vale a pena Você colocar 4 Anime Skills No mesmo personagem Vai lá uma vez E já aprende E acabou Tá Agora quando você Se você precisar Aprender só uma magia Ou só uma Anime Skill Sua não tem Aí não tem jeito Você tem que tirar Outra Anime Skill Do seu personagem E deixar só ela Então é isso galera Nem tudo são flores Paciência Vambora Agora vou continuar Então galera Continuando a história Aqui do game É o seguinte Por que eu vim para cá Para pegar a última Magia da Anime Skill Que dava para pegar agora Porque é aqui Que continua o game Então beleza Então galera Vocês lembram que eu falei No vídeo passado Que existem alguns lugares Do planeta Em que Vocês vão ver eu lutando Aqui enquanto eu vou explicar Enquanto Tem alguns lugares Do planeta Que existem Tipo Um lugar onde O Lifestream Aflora Na terra Certo? E um desses lugares É próximo aqui A Middle Tá? Que é a próxima cidade Que nós vamos E vamos ver O que a gente encontra Aqui galera É Então eu ganhei a lutinha Ah galera É o seguinte também Eu evoluí Então eu já estou quase Level 70 Acho que no último vídeo Eu estava level 50 Se eu não me engano Tá? Então eu dei uma evoluída Nas matérias E tudo mais também E entrando aqui Em Middle Galera A cidadezinha Muito bonitinha Bem simpática E a primeira coisa Que a gente vai fazer É vamos entrar aqui No Itens Shop Bom, aí vamos falar com ele Vamos ver o que ele tem Aqui pra vender Falando com ele aqui Galera Dá pra comprar uns itens Aí você pode comprar O que você achar Mais interessante Vocês estão ouvindo Uma música de Chocobo Né galera Vamos ver se dá pra fazer agora Pera aí Deixa eu ver o negócio aqui Fala com o Chocobo Não com a menininha Pera aí Tenta falar com o Chocobo Não, não, não Vai falar com o Chocobo Vai Aê Consegui falar com o Chocobo Galera Eu falo assim Ah, o que aconteceu Você precisa de um Mimit Green Vocês lembram que a gente comprou 20 Pra pegar a Chocobo E agora galera Vamos alimentar ele Aqui com o Mimit Green Aí Vai dar pra ele comer Tá? E Joy Street e tal Ah, tão bonitinho E tal Aí galera É o seguinte Ele vai perguntar É... Fazer um carinhozinho Aqui nele O Chocobo Sage Fala que os Chocobos Gostam de carinho Atrás da orelha Então vai dar um carinho Atrás da orelha dele Aqui ó Uhul E aí você ganha Uma matéria Boa E que por acaso É a única do game Tá galera Só tem essa Então aqui ó Vou colocar até no lugar Deixa eu ver Vou tirar a chiva Vamos colocar aqui ó Contém Então beleza Mais uma matéria Pra quem gosta Quem fala que tem que Coçar atrás da orelha dele Galera É o Chocobo Sage Eu falei pra vocês Não se preocuparem Porque eu já Cansei de conversar com ele Então Vambora Então feito isso A gente vai pro Próximo lugar aqui Que tem mais segredinhos Nessa cidade aqui galera Cidadezinha bem legal Então vamos lá Bom Próximo lugar Vamos falar com essa menina Ela que abriu uma loja Ó galera É o seguinte Todo lugar quase vai ter Esse barulho de Chocobo E ela A mesma mulherzinha Ela fala Ah você de novo Tá Eu acho que ela subiu Por esse alçapão aqui Mas não tenho certeza não Então vamos falar com esse cara aqui Galera Como eu parei pra evoluir Eu tenho bastante dinheiro Se você não tiver dinheiro Arranje Compre um de cada equipamento Pra variar Você vai precisar Então tá Partição Tananã Bom Aí aqui é o seguinte galera Nós temos uma Uma Crystal Bengal Tá Que dá muita death E temos o Wizard Bracelet Que não dá death Mas equipa mais matérias Do que o Crystal Bengal Então é o seguinte galera Aqui se você tiver dinheiro sobrando Eu vou comprar um pra cada personagem Então eu vou comprar Três, seis Nove Dez É nove Então nove aqui Nove aqui Pronto Gastei dinheiro Dane-se E já era Porque depois eu fico equipando Aí tem que desequipar É um saco Então beleza Feito isso Compramos aqui Depois eu equipo as matérias Por enquanto não é problema E aí galera Isso é o seguinte Nessa loja Tem um segredinho Vem aqui no fundo E tenta abrir essa porta Aqui ó Ah essa porta tá fechada Beleza Por enquanto é isso Então vamos embora Sabendo que a porta tá fechada Vamos pra cá Bom É ter nessa casinha aqui Vamos ver o que tem nessa casinha Aqui ó Nessa casinha Aqui não tem nada Tem o cachorrinho Não Vamos falar com esse aqui É um acessório shop Galera Boa E aí Seguinte Bom acessório Galera Não faz que achar um pouquinho melhor Um pouquinho pior Sei lá Compro pelo menos um Eu do amulete Eu compro dois Aqui ó O resto deixa pelo menos um aí No seu inventário Você vai precisar Não tem É Basicamente isso Tem mais nada Tem luck ali Luck é legalzinho De vez em quando você usa Tá Vamos falar com todo mundo aqui Ó Tem um gatinho Vamos falar com essa mulher Estão Go for the sky Real Bom Tá todo mundo preocupado já com Com o nosso amigo Meteora Olha lá Os wepples Estão caindo Os less E tem o cachorrinho Onde tá o outro gatinho Então beleza Bom Galera Saindo daqui Dessa casa Vamos sair daqui Falar com todo mundo Compramos acessórios Compramos tudo Tem essa tiazinha aqui ó É Estão Eu fui chocou Bando generos Aí é o seguinte galera Aqui atrás dela aqui ó Você vem meio que atrás da casa aqui E aqui ó Vai fazer um barulhinho ó Não sei se vocês estão ouvindo ó Bom Se vocês não estiverem ouvindo Paciência É o seguinte Vai apertando o x aqui atrás aqui ó Uma hora A tifa vai falar Ué Tem alguma coisa presa aqui Dentro da madeira Aqui Sei lá né É uma chave velha E aí a gente acha Uma chave velha E é o seguinte Com essa chave A gente já sabe Vocês já sabem Eu vou voltar na porta fechada Eu vou voltar na porta fechada Vamos aqui na porta E a tifa vai tentar abrir Ah Vamos tentar Use a chave Então beleza Vou falar Ah E aí que legal A tifa foi tentar abrir E quebrou a chave E aí o vendedor pergunta Alguma coisa errada E aí A gente fala pra ele Que tentou abrir ou não Aí você pode mentir Ou pode falar a verdade E na verdade Fale a verdade Então Tell the truth E aí ele fala Ah eu tentei abrir a chave E quebrou Eu tentei abrir a porta E quebrou a chave Aí você Não tá dizendo aquela porta Tá Aí estamos Aí ele fala assim Ah isso não é bom Porque isso daí Não é uma porta É só uma parede E uma porta pintada Não existe uma porta Bem legal isso Então ele falou Que isso daí É pra ir pro outro mundo É um Aí ele pede desculpas E como pedir desculpas Por a gente ter se ferrado Com a porta Ela ia dar um Cursed Ring Galera É um item bem legal É Aumenta bastante a nossa força Aumenta bastante os status De uma maneira geral Tá Só que você fica com Sun and Death Então você Morre em 60 segundos Quando eu tiver equipado Esse item Então eu vou mostrar aqui Deixa eu botar aqui Ele fala assim É legal Ó bota aqui ó Increases Aumenta todos os status Mas Você fica amaldiçoado E com essa maldição Você morre em 60 segundos Em todas as lutas Bom galera Dependendo da luta Até compensa usar Mas sei lá A gente pega Porque tem que pegar Né galera Então beleza Aí aqui o pessoal Vai falar um pouco Que tá preocupado Que a porra toda Tá dando um monte de merda A menina do Chocobo De novo E aí você Vamos falar que esse aqui Can I help you Aqui tem matérias HP Plus MP Plus Se você não tiver Compre Então beleza Então Feita as compras galera Vamos continuar Então vamos lá Ah tem mais uma coisa Passando do lado Do cachorrinho aqui Cachorrinho bonitinho Bom Tamo com a Tifa Não tamo mais Com o Claude Aí ela fica parando Com essas coisas Mulher galera Então Você foi separado Do seu amor É o seguinte galera Ela vai ouvir a conversa Dos dois caras Que tão ali em cima E Essa conversa Dos caras Eles falam sobre um homem É Que não teve muita sorte E tal Que de olhos azuis Que foi achado Há uma semana E aí a Tifa Ué Espera aí Espera um pouquinho O que vocês estão falando É Que pessoas vocês estão falando Aí eles vão falar um pouquinho Ah Um 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 cara que da cidade aqui Estava andando pela costa Né Uma semana atrás E Se deparou com 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 um cara Aí todo mundo Ah Achamos o Claude Achamos o Claude Porque Aqui é uma daquelas É Uma daquelas áreas Onde nasce Lifestream E o Claude Tava perdido No Lifestream Lá junto com o Sephiroth Por acaso Ele saiu aqui Então Vamos lá Aí ele falou Ah Onde ele está Ele está lá em cima Na clínica Ele está vivo Ele está vivo Pronto A Tifa já saiu No corre Já É E todo mundo Vai atrás Aí a gente chega Na clínica Olha a cidadinha Claude Aí ele falou Ah Me desculpe Eu vi que um amigo meu Estava aqui Um amigo Oh O rapaz O jovem rapaz Né Ah Ele está na próxima Mas ele está na próxima porta Mas a condição dele não é boa Aqui Over here Over here Claude E aí O Claude está de caderninha de rodas Galera Fico feliz que você está salva Mas Claude está doidão Galera O que aconteceu Claude O que aconteceu Aí o médico fala o seguinte Galera Que é Ele está envenenado Por energia mácula O que acontece é o seguinte Aí ele falou assim Ah Parece que esse homem Né O jovem O homem jovem Aí foi exposto A grandes níveis De energia Maco Por um grande Período E Aí na verdade Falasse até que É muito difícil Algumas pessoas Ficarem até vivas Né Nas condições dele Do jeito que foi Com ele A gente fica Meio inconformada Hoje eu vou explicar Um pouquinho Sobre esse Envenenamento Por Maco Aí pede Para nós Esperar lá fora E aí deixou os dois A sós galera O que nós devemos fazer Aí a Tifa Fica preocupada Por favor Fala comigo Fala comigo Por favor Claude 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 Ai 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 Você é tão cruel E é por aí Que ela fica Bom galera Aí tem o seguinte É Estando aqui fora Aqui Vamos mudar Mais um pouquinho Já vou explicar Doutor Por que você não Disse a verdade Claude Tá tudo bem Com o Claude Aí ele falou É Como eu disse De novo Ele tá Envenenado Por Maco E o caso dele É bem grave É um milagre É um milagre Ele ter sobrevivido Ele caiu Dentro do Livestream Então Como eu falei pra vocês Lá na luta Contra o Sepirot Aí o médico fala Pra ter Esperança Não desistir Esperança É a única coisa Que nos resta agora Tudo bem com você Tifa Aí ela fala Se você tem alguma coisa Que eu preciso dizer Ela não Não tá mais Preocupada Com mais nada Só com o Claude E Aí galera É o seguinte Ela quer ficar Com o Claude Então Além do Claude Nós vamos perder A Tifa Galera Ela vai ficar cuidando Do Claude E vamos ficar Sem a Tifa Por um tempo Aí a Tifa Vai ficar Pra cuidar dele E a gente Vai voltar Para a High Wind E aí voltamos Para a High Wind E o que nós Devemos fazer agora O que a gente Deve fazer O Byte Tá perdido Ninguém sabe mais O Claude Achamos O Claude Tá lá Doidão A Tifa Ficou pra trás E a gente Tá sem rumo Galera Não tem mais A gente não sabe Como chegar no Sepirot Não sabe o que fazer Da vida Então O Byte Fica Não tem nada Que a gente Posso fazer Até o Claude Melhorar E aí O Kate O Espião Só que Esse é o Kate Segundo Então o Kate Segundo Agora é do nosso lado Ele traz novidades Ele é um espião Agora nosso Dentro da Shinra Galera E aí Ele vai contar Algumas coisas Pra gente E dentre elas Ele vai mostrar A reunião da Shinra E agora eles tem Ó A Shinra agora Galera Tá priorizando Duas coisas Primeiro Destruir o Meteoro E segundo Remover a barreira Que tá Na caverna Do norte Lá E Destruir o Sephirot Pra chegar no Sephirot Aí algumas ideias Estão debatendo Como fazer isso Aí o Heidegger já Ah Primeiro problema Já tá resolvido Que é o Meteoro É O Meteoro Vai ser Logo em breve Vai ser Vai ser destruído Porque eles vão coletar Todas as Rugmatéria Galera Eu vou falar um pouquinho Disso depois De cada região O que Aí ó Aí fala assim A Rugmatéria Na verdade São matérias De alta densidade De um especial Tipo de matéria Que ela tem um É feita através Da compressão Do processo de compressão Dentro dos reatores Mako Então São matérias Muito mais fortes Olha lá Ele fala assim ó 330 vezes mais fortes Do que uma matéria Normal Né Então É extremamente Monstro E eles vão pegar Todas as Rugmatérias Eles vão jogar O Meteoro Essa é a ideia Da Shinra Aí fala Isso aí vai ser suficiente Para reduzir o Meteoro A nada Ah e você acha Que a gente tem Tecnologia para fazer isso Aí os caras Tinha Primeiras coisas Primeiro Vamos pegar todas as Rugmatérias E aí a gente vê O que faz A primeira a gente já tem Que eles pegaram lá Em Nibelheim Né E aí agora Eles vão pegar duas Uma em Coral E uma em Fort Condor Então eles estão Despachando Tropas para Coral Galera E aí Coral O Barret já ficou louco Bom Quem não lembra de nome Coral é a cidade do Barret Que fica lá na entrada Do Gold Souser E O Barret já A Shinra e o Barret Já ferraram com a cidade Uma vez Vai deixar fuder de novo Não Não vamos Né Então A gente É Olha lá Ele fala assim Ó A Rugmatéria Bom Aí o O Red falou assim Ah quando tem Várias pequenas matérias Em contato com essa Alguma coisa acontece Bom galera Basicamente é o seguinte Isso eu vou explicar agora Porque Não influencia muito É As Rugmatérias São elas Que geram as Master matérias Que Basicamente você vai ter Que ter Matérias Matérias Masters De Todas as matérias Que você tem De um tipo Quando você encostar Na Rugmatéria Da Cor Equivalente Você ganha Master Matéria Eu vou fazer Umas depois E aí eu mostro Pra vocês Como criar isso aí Tudo certinho Vocês vão ver Que é foda Mas primeiro A gente tem que Catar as Rugmatérias Galera Não vamos deixar Isso aí cair Na mão da Ativa Da Da Shinra Aí Já falaram Então não vamos deixar Cair na mão da Shinra E aí o grupo Tem que ter um líder Galera E o Barret Falando Só eu Eu sou o líder E basicamente Galera Sem a Tiff Sem o Cloud O líder Vai ser o Sid Você viu Eu gosto muito De reunião Toda reunião Que tem da galera Ele dorme Nós precisamos Salvar o planeta E através Da nave Então vai ser o Sid O novo líder Você pode fazer isso Já era Todo mundo me siga E esse é o primeiro trabalho Sala de Operação Está esperando você Bom galera Agora a gente vai andar Com o Sid E o Sid é mal barato Ele corre que nem Um louco Bêbado Eu acho Então tá A gente tem que ir Para a Coral Reactor Tá galera E para ir para lá A primeira coisa Que a gente vai fazer Ah Tal Falei A primeira coisa Que a gente vai fazer É montar um grupo E arrumar os equipamentos Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar meu grupo Grupo surpresa E eu volto Quando tiver tudo pronto Então até daqui a pouco Bom galera Grupo arrumado E agora vamos mostrar Para vocês Barret e Vicente Bom vamos lá Barret por quê? Porque a gente vai para a Coral E lá é a cidade do Barret É legal levar ele Só para ficar legal Tá Leva o Barret Leva o Sid Não tem como mudar E eu estou levando o Vicente Por alguns motivos Galera Eu vou mostrar para vocês O seguinte O que a gente vai fazer em Coral Vai ter um tempo Para fazer E basicamente Se você não conseguir fazer isso A tempo Pode dar loading Fecha o jogo Abre de novo E já era E faz de novo Acabou Tá Então Você vai ter que chegar lá Com força bruta Ponto e acabou Chega lá Regaçando Tá Então o que a gente vai fazer Eu deixei aqui no No Sid É É de effect Com time O máximo Eu tenho duas contra-ataques Já Já estou levando matéria master Porque como eu falei para vocês O tempo é o que importa Nesse momento Evoluir matéria É secundário Galera Então Leva o que você tiver de matérias Como eu parei para evoluir Já sabendo que tinha essa parte Tá Eu já deixei level 70 E já evoluiu as matérias principais Que eu precisaria para essa parte Então eu deixei contra-ataque Tá E aí eu vou colocar no Sid O Sid está com vida 9.999 Ou seja O limite de vida Tá Botei uma cover nele Tá Ou seja Ele vai proteger todo mundo A cover de aura Está mais evoluída Mais paciência Tá Ele vai proteger todo mundo E quando ele se bobear Na hora que proteger Ainda vai dar contra-ataque Quando der contra-ataque Vai ser influenciado pela time E pode ser que tenha slow Ou stop E todos os bichos que a gente vai lutar Tem slow ou stop É Fraqueza Tá galera Bom Leva o enemy skill Leva a gravity Também vai ser bom Vai ser boa Na verdade até Contra o último Boss que a gente vai matar Tá beleza Então isso é o Sid No Vicente Eu já vim para o Death Blow Porque o Sid O Vicente é foda Para acertar a Death Blow Então o que a gente vai fazer É de cutting com o Death Blow Para ele acertar E regaçar A Death Blow Eu combinei com a HP Absorve MP Absorve Vai estar sempre curando Tá Estou colocando bastante luck plus Que vai ajudar a acertar o Death Blow Quase com certeza Tá E aí a gente coloca Restore aqui Que ele vai ficar mais ou menos Ou visit mais ou menos A nosso personagem Para tomar conta do grupo Certo E o Barret Galera Aí nele é o seguinte Comet MP Turbo Para dar uma arregaçada Tá E Magic Plus Simples assim galera É para entrar e arregaçar Pode ver que eu coloquei MP Plus Para deixar ele com o máximo de MP possível Ele vai entrar na luta Quem ataca primeiro Se o Sid Se o Sid ataca primeiro galera É É Vai ser Vai ser ataque normal Ou Gravity Se o Vicente ataca primeiro Death Blow Ou Cura Dependendo do que vai funcionar E o Barret galera O Barret É Comet 2 Na cabeça E acabou Por que que eu não estou levando Summon Summon demora demais Como a gente vai estar Dependendo de 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 tempo É perca de tempo Ou perda de tempo Ou bobeira Levar Summon nessa hora Tá galera Então beleza Falado isso Feito isso Explicado o que foi Se você não tiver todas essas matérias Se você não tiver nada Monta mais ou menos Uma estratégia Parecida aí galera O importante é você Dar dano E arregaçar a galera Então beleza Deixa eu ver só se Vai precisar falar com alguém aqui Não Então vamos direto pra cá Ah yeah Yes Então vamos embora Então galera Peguei aqui o A navizinha Bom Enquanto eu estou indo para O Coral Eu vou explicar um negócio pra vocês O Claude está sofrendo galera Do Poison lá de Macro Ou Lifestream Basicamente como ele caiu lá no No Lifestream galera Ele Ele O Lifestream ele absorve Todo o conhecimento do planeta Tá E o que que acontece É Com o O planeta tendo absorvido Tudo isso Tá É Toda essa Conforme as pessoas vão morrendo Elas vão Para o Lifestream E levam todo o conhecimento Delas para o Lifestream E quando A Shinra usa É Vou salvar aqui Quando a Shinra usa A energia né Que ele chama de Mako Que já é o O Lifestream explorado Vamos dizer assim né É Nos Soldados Ele usa pouco Só para melhorar um pouco A força dos soldados E poder melhorar eles Quando você fica muito tempo Exposto a isso A essa energia Mako O A quantidade de coisas Que você absorve É muito grande E Nenhuma pessoa consegue É Aguentar isso Ou seja Vai ficar igual o Claude Entra num estado de loucura Ou entra num estado de coma Ou Fica meio maluca Porque É muita informação Muita coisa correndo Na cabeça dele Então galera O Claude está Com esse Envenenamento E Ele não morreu Porque ele já tinha Passado por um processo desse Que a gente vai entender Um pouco melhor Mais pra frente Então tá galera Entrando Em Fort Coral Vamos lá para O nosso Reator Então vamos fazer o caminho Até o reator aqui Vocês lembram A gente já passou por aqui Uma vez Cheguei aqui no reator Galera Então É isso Aí no reator Olha que beleza Vocês viram que eu salvei Lá fora hein galera Salva antes de entrar aqui Que você pode ter que Refazer tudo Tá Então vamos lá Vamos matar esses bichos Bom Vamos lá Então feito isso Agora a gente vai chegar Tem os soldadinhos aqui Da China Vocês lembram que eu falei Para vocês né Que a gente ia voltar Que aquela hora Que a gente passou primeiro Que não importava E agora importa Então vamos tentar Entrar aqui Ah Vamos nos impedir E uma lutinha aqui Com os guardinhas Nada demais Por enquanto Galera Desce o cacete Ah Eu errei aqui Bom Tudo bem Toma Já era Vocês estão vendo Que Ignorância aqui É pouca Galera Ai Vamos que vamos Então ganhamos aqui Ganhamos uma S-Mine Ah Tudo tá pronto Por enquanto E olha que legal Galera Agora que eu falei Para vocês A merda tá feita A Shinra colocou A UG Matéria Dentro de um trem E tá saindo Com um trem De dentro Do reator Bom Galera Se você entrar Dentro do reator Você não vai ver Um lugar Para colocar esse trem Lá dentro Mas tudo bem É Aí a UG Matéria Tá no trem E agora a gente tem Que ir atrás dele Vamos fazer a perseguição Graças ao Cid E estando no grupo Nós conseguimos Pegar uma nova máquina Aqui Bom galera É o seguinte Vai começar um tempo Aqui de 10 minutos Tá Se por acaso A gente chegar no final Com menos de 2 minutos Já era Tá Então basicamente O ideal aqui É conseguir em menos De 5 minutos Chegar no final De tudo isso aqui Então vamos lá Então Você consegue Dirigir isso Vamos ver se eu consigo Então galera É o seguinte São dois 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 Leveis aqui Basicamente você tem que Ir para cima e para baixo Para poder ir acionando eles Tá Então vamos lá Para cima e para baixo Para cima e para baixo Para cima e para baixo Vai fi Ah é verdade Tem que ir apertando Para cima e para baixo E o menu aqui Esqueci Então vai 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 Rápido 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 Vai 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 Galera Tudo demora Vocês vão ver Que vai gastar Pelo menos uns 30 20 segundos Aqui para fazer uma parte Uns 10 ou 30 segundos Vai começar a aparecer O trem lá embaixo E vamos lá Ah Uhul Vamos lá Vai 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 Cid Vai Cid Vai Cid Vai Cid Vai Cid Vocês acharam que 10 minutos Ia ser muito galera Vai vendo Vai 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 Cid Vai Cid Vai Cid Cadê o trem Não chega no trem Eu já tô cansando Isso só tá começando Ah tem Ah Uhul Vai Tamo chegando Ae galera Uhul Um minuto e meio depois E eu já tô cansando E eu já tô cansando Mas vamos chegar Eu demorei um pouquinho mais do que poderia demorar Galera Era pra chegar em menos tempo até Agora a gente vai pular pro trem Então pula Uhul Isso que a gente fez aqui Só é uma parte Bom como eu falei pra vocês A gente vai pegar algumas lutas E essas lutas você tem que acabar instantaneamente galera Tem que entrar nela e acabar Ponto Não tem meio termo Então assim É Vamos tentar Isso aqui ó Demi não vai adiantar nesse aqui Regaça Vamos deathblow aqui ó Já vai ser suficiente pra acabar essa luta Toma Pronto Acabou Vamos pra próxima Vai 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 Bom Cada trem Cada vagão que a gente pular aqui Vai passar de uma luta As lutas começam a ficar complicadas a partir da próxima Por enquanto não é muito difícil Vocês viram que é o mesmo carinha Então Vamos lá Deathblow nisso aqui Ataca mesmo O Cid já deu dois contra-ataques Já era Pronto Toma um Já toma outra Ponto Já era Vai 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 Segunda luta já era Vamos pra próxima Vai Pronto Agora vai começar um pouquinho E ficar complicado Olha o tamanho do bicho É beleza Então vamos lá Galera Magic Comet 2 Vocês vão perceber o que vai acontecer Ele vai dar um Bear nele Mas se lasque Então ataque Ataque Toma um Comet 2 Aí rapidinho 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 Pou Pou É não deu tanto dano Quanto eu gostaria Mas tudo bem Vamos lá Vai 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 Peey 1300 Ó Vocês estão vendo que o bicho já tá mais resistente Já tá bem mais complicado O ideal é a gente conseguir acabar essa luta em menos de um minuto Vamos lá vai Vamos atacar Nesse bicho aqui não tá do muito certo Vamos dar um Vamos dar um aqua lung Nesse aqui Aqua lung também é bom galera Porque ele é meio fraco Porque ele é meio fraco contra a água Vocês vão ver a diferença Aqui ó Olha lá Mil e pouco de dano Tá vendo Toma Ai cadê a cover nessas horas Porcaria Toma death blow Morreu Boa Bom galera Tão 6 minutos Ainda Não tá bom Porque ainda tem mais uma luta Vai 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 A gente tinha que chegar Tem que acabar essa luta em alguns segundos Vamos lá Então mais uma aqua lung Aqui vai ser o suficiente Vamos lá Vamos lá Então death blow Aproveita o vicente E gastar aqua lung Com o resto Toma Toma Como eu falei pra vocês Vicente é vicente né galera Ele acerta mesmo Aê E o seed Já deu o seu primeiro cover ali Já deu dois contra ataques Pra largar a moto ser besta E vambora galera Vambora E toma aqua lung Ih Dá zero nesse Ih mano Esquece aqua lung nesse Errei 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 Não tem problema Faz parte Vambora Vamos ver Dá um dm nele aqui Dá um dm3 aqui Vai ser o seed Pra dar uma arregaçada na vida também Ai Contra ataque Boa Vocês tão vendo Que eu não tô parando Pra dar protect Não tô parando Pra fazer nada Desse tipo de coisa Galera Não faz Não perde tempo com isso Tomou 1300 Caboo Boa Cheguei com 5 minutos Dá pra chegar com 6 Galera Mas tudo bem Vamos lá Com 5 minutos dá Só não dá com menos de 2 Então vamos lá Chegamos na última luta aqui Na última parte A gente vai bater nesses guardinhas Vai meu filho Vai meu filho O problema é essa enrolação toda Aqui galera Não tem jeito É complicado Então aqui é um guardinha Só babaca Entrar Quem atacar primeiro ganha Já era dele Bom Aê pronto Vambora Ganhei O seed Ele evoluiu Boa Então vai Ganhamos Agora fodeu Agora tem que parar o trem Aí galera É o seguinte Se você não conseguir parar o trem Dá load E comece de novo Ponto Só que agora é um pouquinho mais chato Porque você tem que apertar Pra cima e menu Pra baixo E ok Pra cima e menu Pra baixo e ok Pra cima e menu Pra baixo e ok Então vai ser meio foda Mas vamos lá Vai filho Vai 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 seed Vai seed Vai seed Vai seed Vai seed Uhul E ele parou E ele parou Então ó Pra cima e menu Pra baixo E x E aí como a gente conseguiu parar o trem Nós pegamos a rio de matéria Se você ficar sem isso aqui galera Desculpa É Não vale a pena continuar o jogo Mas beleza Então Pegamos a rio de matéria Que estava no No querido Trem E agora Graças a isso Nós vamos chegar na cidadezinha E vamos ser aclamados Pela galera Por ter salvo a cidade Porque o trem ia passar aqui no main E ia destruir tudo galera Ia destruir tudo Aí não né Então vocês pararam Aí o Barret Tá no nosso grupo O que é muito bom Pra galera Curtir ele de novo né Então Todo mundo feliz Ah Barret Obrigado Aí ó Galera Como a gente conseguiu salvar o trem também A gente ganha uma recompensa aqui da galera O que vale muito a pena Isso aqui galera Dá pra você conseguir Dá pra comprar tá A última Tá Só que vai custar 50 mil Caso você não pare o trem Então além de ficar sem a rio de matéria Você ainda vai atropelar tudo aqui Vai ter que pagar 50 mil Pra ter a última E não vai ganhar O direito de dormir Agora eu posso dormir aqui na cidade de graça É beleza Olha lá ó Eu já falei com Com o cara do IN E Você pode dormir de graça Olha que beleza Então a gente já sai até Curado e descansado É Que alegria E beleza Então Feito isso Agora já Pegamos aqui Bom Agora tem mais uma coisa Importantíssima Que nós temos que fazer aqui Vou falar com o tiozinho aqui só 50 mil Não obrigado Não Não Sai daqui Vamos pegar aí o DS Vamos pegar aqui Happy in the world Because saucers closing É aqui né Então vamos entrar aqui Vamos falar com o tiozinho aqui Todo mundo vai morrer pelo meteoro Meteoro vai acabar com a gente Aí galera é o seguinte A molina aqui ó Nos deu Por causa do medo do meteoro Nos deu catástrofe E catástrofe É um item Muito legal Que está onde agora né Aqui Catástrofe E Usando o barret Você terá o último Limit dele Galera Então Beleza 7 7 Pronto Agora barret limit Level 4 Então Porque nós salvamos a cidadezinha Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Então tá Bom Aqui não vai mudar nada Galera É Basicamente Só tem os Os céus E blá 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 Bom Deixa eu só ver o negócio agora Se o gold saucer voltou Eu acho que não Acho que só depois Que o Claude Só depois que o Claude Vai com o Claude de novo Vamos lá pra cima Só pra ver Bom Salvamos então galera Qual Se vocês não conseguiram Por acaso Volte Deload E faça de novo Vocês viram que não tem Muita comemoração Olha lá O Jill tá ali Você fala com ele ó E aí Jill Beleza Beleza meu Sorry A gente tá fechado Estamos debatendo Sobre business Então beleza Bom galera É o seguinte Então Falei um pouquinho Sobre enemy skill Achamos o Claude E agora Nós Salvamos Coral Ainda falta É Salvar o forte Que está sendo atacado Também Pra gente pegar A rio de matéria Lá E galera É Temos que ver O que vai acontecer Com o Claude E tudo isso Vai ficar pro próximo vídeo Senão esse aqui Vai ficar gigantesco Mas o próximo Provavelmente vai ficar Muito grande Do jeito que a galera gosta Uma hora de gameplay Então beleza galera Muito obrigado Por ter assistido Este vídeo Até a próxima E Tchau E agora eu tenho que voltar Tudo pra pegar minha nave Filha de uma F***ing Tchau 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 Tchau